O professor Jorge, eu só quero encerrar o programa, o Kim Rafael ontem afirmou nessa bancada que os quatro primeiros anos do Lula não serviram pra nada. Eu ouvi o que você falou, Paulo. Ele disse, pra você que tinha 11 anos, claro que você, Kim Rafael, não sabe e não tem memória. Parabéns, Paulo, a sua resposta foi fantástica, muito bem, equilibrada e com excelente informação. Você quer falar alguma coisa, Kim, sobre isso? Ah, vai deixar eu falar? Ah, que bom. Espero o professor também me deixe falar. Inicialmente, é óbvio que a cortina de fumaça foi, sim, um governo extremamente bom por conta do cenário internacional que vivíamos, né? Esse plano real, pós-plano real, pegando os projetos tudo pela metade e concluindo e comprando com o mensalão votos pra que esses projetos efetivamente virassem projetos efetivos, né? Depois disso, é óbvio que tivemos aí os resultados. Os resultados estão aí, né? De 100 pessoas, duas pessoas conseguem pagar a minha casa, a minha vida, né? FIES, dando oportunidade pra todos, que bom, dando oportunidade pra todos, exatamente. Assim como o FIES, né? O outro, como é que é? Já apagou a memória aqui. Não, não é apagar a memória, mas é o FIES e tem um outro programa também. De universidade, dando oportunidade, dando as pessoas a oportunidade de cursar faculdades e universidades, mas nem todos têm, sim, a sensibilidade em ser um graduado. Às vezes, você querendo ou não, pode ter um outro tipo de curso, curso técnico, e assim se dá bem na vida. Nem todo mundo tem. Tanto é que se você pegar um Uber hoje, se tu pegar, eu já conversei com vários Uber que eram formados e estão nubes, na vida... Vamos que... É produto da crise econômica, Kim. Ah, não é por... tem muitas pessoas no mercado. Não, não é. Não é a ideia de que sou autônomo. O endividamento também, a questão do FIES também não tem nada a ver. Minha casa, minha dívida, né? Também a mesma coisa. Tanto é que um governo teve que tirar completamente as questões aí das dívidas, né? Teve que realmente fazer com que as pessoas tirassem esse endividamento. Porque muita gente tem que sair dessa casa própria graças a esse projeto. Exatamente. 13 milhões de desempregados. Não tá lá. Em que lugar? É no centro a casa própria? Inflação. É no centro? E a... Tem gente que quer sair... E o Bolsonaro tá dando, é no centro? E tem gente que quer sair dos bairros justamente por conta da... Só mudou o nome do projeto. ...desse vínculo que tem que pagar, não pode vender, não pode alugar. Então é isso. É esses programas. E hoje... Mas essa é a meta. A do Bolsonaro pode alugar, pode vender? Pessoas desempregadas, que terminaram o curso, não estão na profissão. Para, para, para. Não estão na profissão. Para, para, para. Eu já conversei com mais... Mas se formaram, mas se formaram, pelo menos. Dizendo que estavam formados, estavam... Mas se formaram, pelo menos. E daí? Resolveu pra quê? Estão pagando o FIES até hoje. E aqueles que não conseguem pagar... Se ele voltar, pode haver a onistia do FIES, por exemplo. Olha, aí você tem uma solução para desenvolvimento econômico. Ao invés de dar desconto de IPI para a gente skin, ao invés de se preocupar com a educação. Eu não sei, Carioca, o que eu vou dar cor ainda? Você fica dando corda fudirinha. Você também tomou na arruinha, Paulo Caetano. Só faltou a pipoca. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã. Tchau, Paulo Caetano. Eu quero lembrar pra você que na gestão PT, pra diminuir o emprego, eles mudaram o índice de cálculo de desemprego. Lembra disso, né, professor? Você, Paulo Caetano, já era grandinho, não tinha 11 anos na época. Nem o Kim. Tupan, vou te mostrar. 50 reais no início do governo Bolsonaro. Hoje, esses 50 reais valem 35 reais. Isso aí é o governo. O Bolsonaro não mudou a regra. Fica em casa. Tchau, Fernando. Tchau, Fernando. E espero que o professor esteja aí pra gente continuar. Tá bom, professor. Tchau. Tchau. Tchau.